E aí todos, como vai a vida continuando a nossa série de Super Mario World, essa da parte 4, onde iremos dar início a este mundo da City Bridge Area. Esse mundo aqui, que as fases tem nomes muito diferentes, então eu não sei como é que tá o título desse vídeo, porque eu sei que deve tá o Ludwig. De qualquer forma, vamos lá, essa fase aqui, que tem várias serras, isso aqui é a primeira aparição da serra? É, agora eu não tô lembrando de ter aparecido serra nas outras fases, mas eu acho que deve ter aparecido. Deixa eu baixar aqui, é a que tá vindo por trás, então a gente passa pra cá, pulo aqui. Eu prefiro ficar no mais alto por... vamos por esse motivo aqui, tá? É, por outro motivo. Não vale a pena, tá? Será que ele tá bem mais à frente, o último? Opa, prontinho, desviei. Eu podia ficar ali só esperando também, mas não. Tá, desviei aqui, ali já caiu, ali vai cair, e aqui pra poder pegar o Checkpoint. Aqui se eu tivesse um Yoshi, eu já poderia terminar a fase, e eu ia ter um Yoshi a Ju. Dá pra passar essa fase aqui também com o Yoshi, e eu vou ter que fazer isso, né? Então, eu vou ter que pegar um Yoshi logo, logo. Tá, deixa eu ir adiante. Vamos lá, mostrando toda a fase pra vocês. Ó, fase bonita. Fase legal, fase divertida. Eu acho que dá pra poder entrar naquele cano. É, agora já era. Tá, aqui eu acho que eu passo. Aqui eu vou ter que descer, vamos esperar um pouquinho. E, também, eu quero agradecer duas coisas. Primeiro, o feedback dessa série aqui, porque... Sim, já saiu, pelo menos, os dois primeiros episódios, só não dá pra agradecer pelo terceiro. Mas, obrigado a todo mundo que deixou o like, e também agradecer a marca de 300 inscritos. Que, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois de bater essa marca. Se eu tiver com mais inscritos, não se sintam fedidos. Eu também estou extremamente agradecido a vocês. Agora, eu tenho que pegar um Yoshi e voltar nessa fase. Então, usamos a mazia da edição. Vamos agora voltar na fase, de preferência no lugar que eu tenho que usar o Yoshi. E, até que eu poderia deixar essa parte aqui, né? Porque eu não esperava que eu fosse conseguir fazer isso. Tava indo adiante. Opa, aí perdi a velocidade. Aí, complica. Tá, vamos lá. Só pegando para as serras. E, quase lá, prontinho. Agora aqui, a gente passa por baixo. E, pronto. Pega três vidas. E, faz a saída secreta desta fase. E, é isso, né? Tipo, eu não esperava que eu fosse ir tão bem. Deixar isso aqui no vídeo. Um pouquinho de água e tá aí. Saída secreta. Vamos fazer logo nela. A Soda Lake. Soda é refrigerante, lake e... A lago. Acho que é lago de refrigerante. É. Aqui é onde aparecem os torpedos. É a única fase que tem eles. E vamos indo adiante. Detalhe que eu tomei, sim, direitos autorais nas músicas. Mas, eu resolvi deixar o vídeo com direito autoral mesmo. Isso vai afetar um pouquinho a divulgação. Mas, tudo bem. Vamos só ir adiante. Também, é... O que eu esperava? Tô fazendo vídeo de magro. É como um T, direito autoral. Deixa eu pegar aqui... Não foi muito inteligente da minha parte. Tá, deixa eu esperar ele sumir. E, aqui, um pouquinho mais embaixo. Até parece que eu vou pegar aquilo ali. Desviando de todos os peixes. E, dos torpedos também. Eu não lembro o nome desse torpedo. Mas, eu aprendi do ele, carinhosamente, de torpedo Bill. Tá, eu acho que eu tenho que passar por baixo aqui. Mais seguro. Vamos lá. Só tomar um pouquinho de cuidado. Pegar essa moeda de oche. Porque, sei lá. Moeda dragão, né? Ah, dragão coin. Cara, por que tem que vir peixe por trás ainda? Só atrapalha. Vamos lá, desviando aqui. E chegando no final da fase. Aqui, é... Eu vou pro bônus. Ou não. Eu tive a capacidade de não pegar o bônus. Se eu tivesse com o cogumelo, eu conseguia. Porque eu estaria um pouquinho mais alto. Ah, tudo bem. Acontece. E tá aí. O caminho para a estrela. Vamos agora dar meia volta. Porque sabe como é que é, né? Mais à frente que eu vou fazer o vídeo do Star Road. Agora vamos para a próxima fase aqui do Mundo 4. Que é... A Cookie Mountain. Montanha... Biscoito. É, cookie, biscoito. O pior é que tem uma diferença entre biscoito e bolacha. O problema é que eu nunca lembro o que é. É que um tem recheio e outro não. E eu morri. É isso aí. Agora eu volto aqui. O de preferência é ir um pouquinho mais alto para evitar a minha morte. Mas... Como eu estava dizendo, eu não lembro. Eu sei que tem a diferença. Eu só não lembro qual que é o do recheio e qual que é sem. Aqui eu acho que eu não consigo uma vida. É isso aí. Vamos lá, uma vida. Vamos fazer o quê? Vamos só ir adiante aqui. O facilitador. Para que tanta torpeira? Para que? Para que tanto mole? Opa. Aqui foi quase. Tá, esperar descer aqui. E vamos indo lá adiante. Tá aí o Sumos. Pronto. E aqui eu posso pegar o Checkpoint. Vamos só ir desviando aqui. Se eu não me engano, é isso aí. Aqui tem uma planta. Ao subir eu pego outra Dragon Coin. Calma. Pronto. Vamos lá. Eu comecei uma maratona de gravação agora, gente. Eu tenho que aquecer. Eu tenho que aquecer. Aqui eu não sei até onde eu vou. Mas de qualquer forma, aqui é o Yoshi. Vamos pegar ele. Ai. É pra mim aquela comida ali, mas... Tudo bem, tá? Vamos lá. Comendo todo mundo, porque faz muito bem alimentar o nosso Yoshi. Alimentar com fruta também, né? Cai bem. E tá aí. Essa nuvem aí que solta várias moedas. Se eu conseguir pegar todas as moedas, eu ganho uma vida no final, se eu não me engano. Deixa aqui dando toda a volta. Beleza. Consegui pegar a peninha. Vamos lá. Aqui já tá começando a soltar fogo. Daí eu peguei. Vamos adiante. E muita paciência. É isso aí. Aí, ó. Fica olhando pra tela. Vida. Calma. Pronto. Ok. Aqui tinha uma peninha. Tipo, de tanto bravo que eu consegui adivinhar exatamente o que tinha item. Ah, tá. Esse aqui é o pulador. Achei que ia se multiplicar. Deixa eu construir bastante ponto, porque... Não sei. Eu acho que é por isso. Eu consegui o de 50 vidas. É como vocês viram. Se eu consigo o máximo, eu também ganho vidas extras. Eu nem lembrava que dava vida extra, conseguir o pontuação máxima. Tá. Eu poderia já ir no castelo, mas a gente tem que fazer as fases dali de cima. Então... A gente faz um corte desnecessário pra ganhar alguns segundos. É isso. Tá. Mas vamos lá. A... Butter Bridge. Eu acho que esse aqui vai ser o título, né? É. Eu acho que é um bom título. Colocar a ponte manteiga. É. Vai ser o título. Tipo, é frase que se... É fase que se movimenta, né? É uma frase que se movimenta. Nossa. Só que é só ficar dando uns toquinhos no pulo. Vamos lá. Indo adiante. Fase que se movimenta. Só pra perder tempo. Vamos lá. Entrar em desespero, porque sabe como é que é esse tipo de fase. Vamos lá. Passou aqui. Desceu um pouquinho. Aqui eu tenho que usar ele pra dar impulso. Ainda bem que eu tô com a peninha, né? Pra facilitar a minha vida. Essa moeda aqui não é tão difícil assim de se pegar. Ainda que tem um facilitador aqui à frente. Eu não esperava tomar esse hit. Nossa. Dá pra ter ido quicando todo mundo e pegando uma vida. Agora já era. Vamos lá, amigo casco. Eu não tenho mais meu. Eu acho verde. Mas eu tenho você. Que também é verde. Aqui a fase. Deu uma pequena acelerada. Aqui eu posso descer com calma. Deixa eu me livrar dele. Deixa eu me livrar aqui. É. Eu não vou pegar isso daí. É. Tudo bem. É só uma vida. Tipo, eu tenho 82 vidas. Eu não tô me importando muito com vida. Aí eu chego no final e fico morrendo sem dona e piedade. Até parece que vai acontecer. Tá, vamos lá. Eu tô aqui. Vamos subir. E faz com esse movimento. Tipo, ou se movimenta rápido demais ou lento demais. Nunca encontro um bom meio termo. Aqui não faz agora diferença eu pegar. Apesar que não é difícil. Vamos lá. Girando. É porque aqui era a regra. Se eu consigo é porque é fácil. Descendo quase chegando no final. Pronto. Ah, isso aí foi bonito até. Aqui infelizmente não veio vida. Eu devia ter pesquisado pra ver qual é o requisito pra ele vir em vida. Mas eu não lembro. Eu esqueço de fazer essa pesquisa. De qualquer forma, passamos mais uma fase. Mais os pontinhos pra mim. E vamos pra próxima fase. Que é a Butterbeady 2. 2, no caso. Eu tenho que lembrar que eu tô falando o nome do número em inglês. Por quê? Eu não sei. É porque eu posso. E querer é poder. Tá, vamos lá. Aqui é uma fase com várias culpas. Pelo menos não é uma fase que se movimenta. Aí eu posso ficar com mais calma. Não vale a pena porque eu já estou com duas peninhas. E seria só pontos. E sabe como é que é, né? Ponto. É, grande coisa. Aqui eu deveria ir criando todo mundo pra pegar o item ali em cima. Mas não faz diferença. Deixa eu me livrar de todo mundo aqui. Opa. Eu admito que isso aqui não foi planejado. Foi sorte. Tá, vamos girar. Pegar o checkpoint. Tirar mais um pouquinho. Aqui é o meu facilitador que dá uma peninha. Tá aí. Eu poderia entrar nesse cano. Na verdade eu vou entrar no cano. Vamos ver o que eu ganho entrando nesse cano. Eu ganho uma pose agachada. Esse cano aqui eu ganho algo. Tá, tá. Isso aqui é só pra ficar pegando algumas moedas. Grande coisa. Deixa eu subir aqui. Dá pra pegar todas as moedas? Até dá. É só você não ser ruim que nem eu. Tá, deixa eu descer. Peguei mais umas moedinhas. E pelo menos uma dragon coin. Deixa eu voltar um pouquinho só pra ter visão do outro cano. Uh. Porque daí eu quero mostrar o máximo das fases possíveis. Aí, pronto. A gente viu o cano. Agora a gente volta pro caminho normal. Dando aqui expulinhos. Yoshi. Meu amigo. Calma, pronto. Ah, você tá bem agora, né? Vamos lá adiante. Eu tava jogando Brutal Mago. Então, eu ia fazer uma piada. Mas... Melhor não. Eu tava pensando em trazer séries de Brutal Mago aqui no canal. Mas... Eu tava jogando em live. Aí chegou no final. E eu vi que a versão do jogo que eu tinha. Não tinha o final. Tinha algumas fases faltando. Depois eu tenho que procurar alguma versão. Só que aí, pra isso, depois eu tenho que jogar tudo de novo. E tal que eu tô falando um monte. Quando eu ia pra ter cortado esse bônus, né? Pronto. Finalmente errei. Isso aí. Tá quase... Opa. Vou acionar logo aí. Pronto. Eu ganhei uma vida. Tá tudo bem. O que eu tava falando sobre Brutal Mago mesmo? Ah, se eu esquecer, é porque não é importante. De qualquer forma, vamos finalmente aqui, do Ludwig Castel. Vamos lá, Castelo do Ludwig. Vamos lá, musiquinha de Castelo. O que eu sei que isso aqui vai dar direito autoral. Eu não tô me importando mais. Vamos lá, adiante mesmo. Vamos lá. De qualquer forma, assim, quando eu começo a me importar mais com direito autoral, tudo que eu faço é gravar essa série toda de novo. Cuidado pra eu não pegar o cogumelo ali. Cara, aqui é meio chato, porque sabe como é que é? Eu tô com a peninha. Tá, deixa eu acionar. Terminei o inimigo. A melhor forma de eu correr é ficar girando. Ou correr full reto aqui, que agora não faz mais diferença. Tá aí, ó. Quanto é chegando em mim? Será que eu consegui ir? Eu nem precisei terminar a frase. Tá, vamos lá. Essa parte daqui, que também... Se necessário, é bem fácil. É que eu consigo uma peninha. Uma dica interessante é matar o Ludwig usando a Flora de Fogo. Você dá um monte de hit nele e depois só dá um pulo. Pra você eliminar ele bem rápido. Isso também funciona com o Morton, com o Roy... É, só com o Morton e com o Roy. Além do Ludwig, claro. Os outros você tem que ir nos pulos mesmo. Tá, vamos indo adiante. Na verdade, até dá pra matar tanto o... Ig quanto o Lemmy. É o Lemmy? Não, é o Ler. Eu sempre confundo. Ler e Lemmy. Tá, de qualquer forma, vamos matar aqui o Ludwig Super Saiyajin. Né, todo dourado, né. E depois ele vai ficar azul. Porque ele vai pegar um Super Saiyajin Deus. Super Saiyajin. Era isso o nome. É muito confuso. É mais fácil pra Super Saiyajin Azul. É o mais fácil. Tá, vamos lá. Só acertar o último hit. E a gente encerra este vídeo. Crank. E pronto. Tocando a musiquinha. E... Ah, é. Nesse momento que eu faço a finalização. Agora que eu enrolei, vamos esperar um pouquinho, né. Vamos ler o texto final. Aí depois eu faço a finalização. Já tá aí o ouvinho do Yoshi. Isso aí eu te salvei. De nada. Depois comentem, né. Dentre todas as destruições de Castelo, qual que vocês acham a mais estilosa. Acabou os dias de Landryk von Coppa. No Castelo 4. Agora eu devo ir para a floresta da ilusão. Mago terá que usar o cérebro para resolver o enigma complexo da floresta. Acho que era isso que tá escrito. Você sabe como o meu inglês é extremamente bom. De qualquer forma. Não esqueça de deixar o like. O abd é deixar o like e vídeos que você gosta. Se inscreva no canal e outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Se inscreva no canal para acompanhar os futuros vídeos. E é isso, né. Acabou. E é isso, né.